Hoje tem estreia no nosso programa, como dito e anunciado desde a semana passada. É hora da gente abrir espaço para que você possa fazer a sua reclamação, a sua pronca, o seu pedido de ajuda. Aí quem manda é você. Zap da população, roda a vinheta! Olha, você pode participar com a gente no nosso Zap da população através do 99321-2333. Dá para deixar a coisa aqui do Zap na tela? Se não tiver, vamos fazer o seguinte, vamos preparar para amanhã uma tela com o Zap da população e a gente coloca o número aqui também, pode ser? Pode ser? A gente coloca o Zap da população e o número do telefone aqui para ficar grande, para a gente ter uma tela do quadro, tá? 99321-2333, você pode participar. A primeira participação de hoje é do Alex. O Alex, ele mandou para a gente a reclamação dizendo que pessoas estão jogando lixo no bairro São Conrado, próximo ao córrego na região da rua Praia Grande. A situação por lá, meu amigo, está bem complicada, viu? Está bem difícil. Não dá para caminhar por ali, segundo relatos dele. É uma situação de abandono, né? Segundo o morador, o lixo começa ali naquela região conhecida como Redondo Buriti e vai até o final da rua Praia Grande. É a reclamação. E tem uma plaquinha ali, ó. Tem uma plaquinha dizendo não jogar lixo. É a mesma coisa de que se não tivesse uma placa. Ou se tivesse uma placa dizendo jogue o lixo aqui, né? É uma situação muito complicada e muito difícil. Bom, a nossa produção entrou em contato com a SISEP. Informa que equipes estiveram semana passada realizando a limpeza do local e que os espaços públicos seguem uma programação de manutenção rotineira. É isso. Atenciosamente, comunicação social da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Olha, a gente agradece o retorno aí. Falaram que passaram por lá, mas a população precisa ter a consciência também de não jogar o lixo lá, né? É assim. Se o local não tiver com cenário de situação de abandono, se tiver limpinho, organizado, mato bem cuidado, iluminação pública, pista de caminhada, se tiver segurança, isso aqui não vai acontecer. A população precisa colaborar também, óbvio. Mas o poder público precisa fazer a sua parte. Então, pedir para as pessoas que não joguem mais o lixo lá, né? Bom, o local que tem uma pista de caminhada que dá, de repente, para utilizar ali, ó, é a plaquinha, ó, não jogue lixo. Mas mesmo assim tem gente jogando lixo por lá. E jogam bem onde deveria ser uma pista de caminhada. Até tá mal cuidado aquilo ali, né? Na verdade é essa, tá mal cuidado. Porque se tivesse bem cuidado, ninguém jogaria lixo também. Esse foi o nosso Zap da População. Tem algum problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, manda para nós no 993-212-333. Quadro volta amanhã.